Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em Urologia. Eu estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. No vídeo de hoje, vou falar sobre uma condição muito comum entre os pacientes que têm prótese peniana. É seguro fazer uma ressonância magnética nuclear tendo uma prótese? Se você tem essa dúvida ou conhece alguém que possa se beneficiar dessas informações, fique comigo até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Vamos ao vídeo! O que é a ressonância magnética nuclear? A ressonância magnética, ela cria uma imagem dos tecidos, dos órgãos, baseado num campo magnético. Você entra num campo magnético e gera um diferencial e gera imagem para fazer os exames, identificar patologias e tudo mais. O campo magnético é diferente do raio-x e da tomografia computadorizada, que são, emitem radiação ionizante. A ressonância não emite radiação ionizante. Você estará submetido a um campo magnético. Então, se você tem qualquer implante no corpo, seja marca passo, seja implante com uma fixação óssea, seja clipe metálico que clipou um aneurisma, tudo que tem metal, quando vai para ressonância no campo magnético, tem que avaliar se pode fazer o exame ou não de forma segura. Por que que surge a dúvida em relação à prótese peniana? A prótese peniana, algumas próteses, elas têm substâncias ou componentes metálicos. Porém, componentes numa proporção muito pequena e está dentro, envolvida pelo silicone. Então, esse componente metálico, ele pode ser submetido a um campo magnético, da ressonância magnética, de forma segura. A única questão é que os fabricantes de prótese peniana, como esse campo magnético pode gerar um calor nessas partes metálicas, eles colocam especificação na hora de fazer o exame, que é importante o radiologista ou médico que vai fazer o seu exame ter e saber que você tem um implante de prótese peniana. Então, nesse momento, a gente tem do próprio fabricante da prótese orientações que a gente envia e você mostra para o seu médico radiologista. No geral, as ressonâncias magnéticas podem ser feitas, sim, para os implantes de prótese peniana, quem tem o implante, de forma segura. Então, vou reforçar a compatibilidade dos materiais que fazem a prótese peniana com a ressonância magnética. Por mais que tenha algum componente metálico no interior de alguns implantes, os maleáveis têm até mais componente metálico, mas esse componente metálico, ele está envolto por um bastão de silicone. Ele não está solto, então ele não vai migrar. Então, você pode submeter ao campo magnético sem deslocamento da prótese e sem dano à prótese. Muitos implantes de prótese peniana não contêm materiais ferromagnéticos. Então, por isso também eles são compatíveis para fazer o exame de forma segura. De qualquer maneira, os fabricantes que já testaram esses implantes em campos magnéticos, eles colocam a orientação em relação a cada implante quanto a fazer uma ressonância magnética nuclear de forma segura. Quais são os cuidados que você deve ter tendo um implante de uma prótese peniana quando for fazer um exame de ressonância magnética? Primeiro, independente de onde for o exame, você tem uma prótese peniana, vai fazer uma ressonância do cérebro, mas você tem que informar, porque todo o seu corpo vai estar submetido a um campo magnético. Então, é importante, tendo uma prótese peniana, independente do local que você vai fazer a ressonância, informar que você tem um implante de uma prótese peniana. Independente se o seu implante é maleável ou inflável, tem que avisar a equipe de radiologia e tem que solicitar para nós do consultório uma especificação do fabricante como que deve ser feito o exame de forma segura para que o radiologista faça o exame com segurança. Vou fazer um resumo do que é importante para você. Primeiro, fazer ressonância tendo implante de prótese peniana é seguro, mas você precisa informar o radiologista ou quando você for agendar o exame. Um outro detalhe, você precisa solicitar para nós os cuidados que o radiologista tem que ter na hora do exame, porque ele vai pedir, ele quer saber a marca do seu implante e qual a orientação do fabricante para fazer o exame. Então, solicita para nós com antecedência, a gente encaminha e você mostra para o radiologista. O que cada vez tem acontecido mais, o paciente não informa. Quando chega na hora do exame, ele fala, aí ele liga com urgência para o consultório para ter essa informação e, às vezes, atrapalha a rotina de exame do laboratório, da agenda da ressonância magnética, porque atrasa até a gente mandar, ficou sabendo de última hora. Então, tente ter em mente. Vai fazer uma ressonância, solicite com antecedência, informa o radiologista, manda essa especificação antes e, na hora do exame, você não vai ter estresse, não vai atrasar a agenda e tudo transcorre de forma tranquila. Se você ainda tem dúvidas sobre o exame da ressonância magnética, tendo o implante de uma prótese peniana, nos envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário aqui do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos. Transcrição e Legendas Pedro Negri